Fala galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como andar de moto, passo a passo. Como andar de moto, é super fácil, não é difícil. Então vem comigo que eu vou mostrar passo a passo para vocês. Que sonha em aprender a andar de moto. Bom galera, então vamos lá para o vídeo agora. Primeiro passo, quer aprender a andar de moto? Usar o capacete, porque salva a vida. Então, colocar o capacetinho aqui e ajustar bem aqui. Para não sair, então vem comigo. Galera, ó, montou na moto. Pode chegar bem perto. Montou na moto aqui, ó. Primeiro passo, ó. Pezinho. Agora galerinha, eu vou ensinar alguns passos aqui, ó. Vou apresentar a moto para vocês. É uma Titan 150, partida elétrica. Ó, então o primeiro passo aqui, ó. Mostra aqui Rogério, o painel da moto, ó. Eu rodei a chave, acendeu a luzinha do neutro. Quer dizer que ela está desengatada, ó. Aqui é o botão da partida, ó. Então eu vou dar uma partida, ó. A moto ligou, galera, ó. Aqui é o acelerador, ó. Aqui, ó. O manete da frente aqui, ó. É o freio da frente, galerinha, ó. Precisou frear, ó. Usar o freio, ó. Do lado esquerdo aqui, galerinha, ó. É em preage. Aonde que você troca de baixa. Aonde que você para a moto. Aonde que você sai da moto, ó. Estou em neutro, galerinha. E aqui, ó. É o câmbio da moto, ó. Para baixo é a primeira. Para cima, ó. É a segunda, terceira, quarta e quinta. A moto tem cinco marchas, galera. Então, para sair com a moto. Você tem que colocar em primeira marcha. Primeira marcha. Então vamos lá, ó. Recapitulando, ó. Rodei a chave. A moto está engatada, ó. Eu vou achar o neutro. Vou dar partida na moto, ó. A moto funcionou. Para pôr primeiro, ó. Tem que usar a embreagem, ó. E primeira para baixo, ó. Olha o câmbio lá. Vou engatar, ó. Primeiro. Nesta posição aqui, galera, ó. Para poder sair com a moto. Então, Rogério. Fica aqui na minha frente. Aqui para mostrar aqui, ó. Ó. Como que eu vou soltar a embreagem para sair com a moto. Toda essa postura, ó. A embreagem devagarzinho, ó. 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 Soltando a embreagem devagarzinho. A moto está saindo, ó. Ó. Soltei a embreagem, ó. A moto já está andando, galera, ó. Não estou nem acelerando a moto, ó. Ó. Estou só indo no equilíbrio da moto, ó. Está vendo a qualquer parte, ó. Vou voltar. Vou dar uma aceleradinha, ó. Ó. Vou parar a moto. Usar a embreagem aqui, ó. E frear, ó. É super fácil andar de moto. Exige paciência, calma, tranquilidade. Para não acelerar e bater a moto. A moto, ó. Você sai só na embreagem, ó. 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 Não estou acelerando, ó. Saiu, ó. Soltei a embreagem, ó. A moto está andando, ó. Ó. Não estou acelerando, ó. Vou parar a moto, ó. Usa a embreagem. E freia. Se eu não usar a embreagem, galera, ó. Ó. Por exemplo, aqui. Vou parar. Vou sair com a moto e vou parar se eu não usar a embreagem, ó. Vou parar. Ó. Ela desligou. Morreu. Porque eu não usei a embreagem para parar. A moto morreu aqui, engatada, ó. É só puxar a embreagem, ó. E dar a partida. Ó. Muito fácil. Ó. Saí, ó. Soltei a mão do acelerador. Não dá, né? Vou parar, ó. Mão da embreagem e freio. Parei. Tá vendo, galera, como que é? Super fácil. Vou mostrar na rampa como sair com a moto ali na rampa para vocês, ó. Vamos lá, Rogério. Vamos mostrar pra gente. Galera, muitos alunos ficam com medo da rampa. Com medo de afogar, cair e tudo isso aí, ó. Parei aqui. Vou acelerar bem a moto e usar a embreagem, ó. A moto já quer sair, ó. Vou acelerar, ó. Ó. Coloquei o pé, ó. Aqui, ó. Ó. Parei. Usei o freio do pé, ó. Cruzando o freio do pé. Vou usar a aceleração. E vou soltar a embreagem até a moto diminuir a aceleração. Aqui, ó. Ó. Aqui é o ponto, ó. A moto tá tremendo pra poder sair, ó. Vou tirar o pé do freio, ó. Agora a escolha. Vamos, galera. Vamos lá. Você viu como que é fácil, galera, ó. Lucélia, espera um pouquinho. Vou mostrar aqui pros alunos, ó. A Lucélia aqui, ó. Tá na rampa. Ela tá em... Ela fez nove aulas. Então sai aí. Sai da rampa e mostra pros alunos que você já aprendeu, Lucélia. Olha lá, ó. Ergueu o pezinho, ó. Certinho, galera, ó. Muito da hora. Tá vendo, ó. Fácil. Aqui tá vindo a... A minha amiguinha Gi, ó. E ela vai fazer a rampa pra vocês verem. Como que é super fácil, ó. Puxou a embreagem, ó. Segurou o freio do pé. Acelerou. Achou a minha embreagem, ó. Vamos ver se ela vai mandar bem, ó. Olha lá, ó. Perfeito, galerinha, ó. Vamos ver a nossa aluna aqui, ó. Nota 10, essa menina, ó. Vai sair da rampa aqui bonitinha, hein. Mostra lá, pô. Aqui na autoescola é assim, ó. Todo mundo aprende super bem, ó. Olha o professor que a gente tem aqui, galera. Isso aqui, ó. Se apresenta aí pra galera. Então, pessoal. Eu sou o Rogério, doutor da autoescola Ouro Branco. Porque já faz um ano e pouco. Já trabalhei aqui há três anos atrás. É isso aí, Rogério. Estamos aí, pessoal. Precisado de habilitação. Autoescola Ouro Branco. Sou a melhor opção em Londrina, né, galera? Isso aí. Bom, galerinha, ó. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder não a notificação. E nem um vídeo novo, tá? Então, lembrando, galera, que é muito fácil tirar habilitação na categoria A, né, Rogério? Isso aí. Então, vem com a gente. Vem pra autoescola Ouro Branco.